Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano. Eu tô aqui no canal GR6 Explode e o som é do MC Neguinho do Cacheta, moleque monstro na cena do funk, cê tá louco. E o nome da música é Respeita a Minha História. Produção é dele, hein? DJ Yuri Martins, outro monstro na cena do funk, um DJ monstro aí nas produções de funk, né mano? Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como é que foi esse lyric video. E no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play. A gente faz funk pro mundo, fora do Brasil, essa é a nossa intenção, sempre foi nossa intenção, que alguém ouvisse a gente, escutasse a gente. Agora é sério, hein Yuri? Que, 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 quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Você garrepia, mano. Que, que, quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Não fala besteira, bebê. Agora é sério, Yuri. Você tá louco, mano? Caralho, mano. Caralho, mano. Lançou um carrão legal, dobra é a humildade. Foi por uma goma melhor, dobra é a humildade. Conquistou um ronetão, dobra é a humildade. Muita calma na soberba, imita a simplicidade. Eu tenho que falar. Vamos falar que é quinze, né? São quinze anos, não dias, eu tava lá bem, quando tudo começou. A tua cara da noite, paga de soberania, respeito, quem pode chegar onde a gente chegou. Aí foi foda, né? Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira, Eu tava, você não, né? Deixa eu falar. Pese no chão, bebê. Não fala besteira. Não fala besteira não, mano. Muito bom, muito bom. Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira, Eu tava, você não, né? Eu tava, você não, hein? Deixa eu falar. Pese no chão, bebê. Não fala besteira. Agora é sério, hein, Yuri. As minhas composições. Ah, é proibidão. Ah, é... Pô, o que que é isso? Pô, essa música é proibida. Mas pra quem entender e ver o começo, o meio, o fim, Ver que tem perna, braço, cabeça, pé... Não é uma história sem pé e sem cabeça. As músicas que a gente sempre falou, tipo de... A gente queria falar o quê? A realidade. Da que a gente vivia. Tudo que a gente vivia. O que a gente presenciava. O que que eu presenciava na minha comunidade? Eu presenciava essas imagens aqui? Não. Presenciava só invasão mesmo. Morte. Sabe? Próximo ao crime. Como também... Pessoas boas também. Cê tá louco, mano. Tá aí, MC. Neguinho do Cacheta. Respeita a minha história. Produção dele, do DJ Yuri Martins. Mano, que produção foda. Tem beat, foda pra caramba. Yuri Martins, né, mano? E o Neguinho do Cacheta é outro monstro. Mano, eu me arrepiei ouvindo esse som do Neguinho do Cacheta. Quando o Neguinho do Cacheta fala Quem tava lá? Quando os relíquias enfincaram a bandeira, eu tava. Neguinho do Cacheta, eu também tava lá quando os relíquias enfincaram a bandeira, viu? Eu até postei no meu Instagram esses dias, né? Há pouco tempo atrás, que eu curtia funk desde 1995. Eu até fui o primeiro funk que eu ouvi, era o rap do Bond com o Big Rap Luciano, né? E eu até postei um pedacinho da música lá no Instagram e tal, né? Que era aí, eu puxei o Bond de zona norte a zona... Isso lá em 1995. Foi o primeiro funk que eu ouvi. Eu me encantei naquela época. Eu falei, porra, que louco, mano, o funk. E fui conhecendo outros MCs da época, né? O próprio Cidinho e Doca, o Willi e Duda, G.A.G., Movimento Funk Club, Nelly Spiga, Marquinhos e Dolores, né? Porra, e tantos outros, né? Bob Rum, Marcinho e tantos outros MCs das antigas. E naquela época, mano, eu, porra, gostei muito do funk, me liguei no funk. Quando esses relíquias enfincaram a bandeira do Funk Brasil lá atrás. Era um CD de funk do DJ Malboro, que se chamava Funk Brasil 1. E tem muito molequinho que aparece aqui, às vezes, pra ficar me enchendo o saco aqui no canal, entendeu? Molequinho, mano. E aí, Julião, quem é você? Nem entende de funk, nem entende de funk. Para, mano. Quando o Neguinho da Caxeta cantou aqui, quem tava lá, quando os relíquias enfincaram a bandeira, porra, eu me arrepiei. Porque eu vi os relíquias também, Neguinho da Caxeta, enfincando a bandeira. Eu já fiz programa de funk em rádio, em rádio comunitária aqui na minha quebrada. E algumas rádios comunitárias, nós tínhamos programa de funk, né? Aquele funk estilo anos 90, estilo anos 2000 lá das antigas. Eu vi muita coisa no funk. Eu tava até conversando ontem com o Bob Boladão por WhatsApp, né? Eu nunca nem falei isso aqui no canal, eu acho. Mas eu já cantei funk, mano, das antigas. Aquele funk antigueira das antigas. Eu fazia um som e tal. A gente abria alguns shows e tal. Você que é DJ, MC, produtor, sei lá, qualquer coisa. Você trabalha na área aí, na cena do funk. Mano, procure conhecer a história do funk, mano. Do funk Brasil, do funk brasileiro. Procure saber o que os MCs passaram lá nas antigas, mano. Nos anos 90, entendeu? O que os DJs passaram lá. O funk era discriminado, entendeu? O funk não era música que, como hoje, tá nas novelas, tá nas baladas, tá na elite, não, mano. Funk era música só do gueto, mano. Super discriminado, entendeu? E muitos MCs, né, mano, ralaram lá, passaram sufoco, entendeu? Pra que o funk chegasse onde chegou hoje. É bom você conhecer a história do funk, entendeu? Não é só ficar nessa modinha e tal do momento, não, sem conhecer a história do funk. Beleza? Eu acho que eu já falei, foi demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like, me segue no Instagram, Julião Cardoso. Tamo junto. Um abraço. É nóis.